E aí E aí E aí E aí Meu irmão tu tá ligado véi A raiva que eu tô Tu não tem noção véi Tu não tem noção A vontade que dá do cara entrar no videogame E quebrar tudo tá ligado Dá um murro nesse sapo Pra ele parar de ser um imbecil Dá um murro no cara véi Bata nesse porra filho da p*** E aí E aí E aí E aí E aí